Tá me ligando, perturbando, querendo voltar Eu tô cansado de perreco e não vou pra lá Eu tô cercado de piranha querendo me dar Veio até presença, vi preocupar seu lugar Desce as garrafas de Jack na mesa E o punk na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha milha é certeira, mulher ou barinha Desce as garrafas de Jack na mesa E o punk na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha milha é certeira, mulher ou barinha Pá, 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 eu vou atirar DJ, Marcelo Dede, da equipe Os Chavadores Original Vou atirar Sem tá sem par Só os três Pá, 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 eu vou atirar Bota a teca na reta, quem não vai te rasgar Pá, 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 eu vou atirar E o punk na seda, você não vai ser, você não vai ficar sem parar Pap, pá, 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 eu vou atirar Bota a teca na reta, quem não vai te rasgar Pá, 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 eu vou atirar E o punk na seda, você não vai ficar sem parar É o Didi Pereira, original Tá me ligando, perturbando, querendo voltar Eu tô cansado de pereco e não vou pra lá Eu tô secado, piranha, perigo me dá Tenho até presença de preocupação Desce as garrafas de Jack na mesa Legend, Marcelo de Perto Da equipe Os Chavadores Original É claro Desce as garrafas de Jack na mesa E o K aqui na seda Nós vai fumar E tu te mete Se for ver a minha mira é certeira Meu pé, vou balear Pa, 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 eu vou atirar Bota a tcheca na reta que nós vai te rasgar Pa, 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 eu vou atirar Mas senta, mas senta, senta sem par Pa, 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 eu vou atirar Bota a tcheca na reta que nós vai te rasgar Pa, 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 pa É o Didier Pereira, original